Olá pessoal, bem-vindos uma vez mais aqui ao Flippa Books e hoje quero partilhar com vocês os livros que eu estou atualmente a ler. Se têm estado a acompanhar o canal, têm visto que têm saído vídeos todos os dias. E há uns dias atrás eu publiquei um vlog de leitura e esse vlog foi feito com um intuito e o intuito de diminuir a quantidade de livros que eu estava a ler ao mesmo tempo. Eu na altura estava a ler 4 livros ao mesmo tempo, fiz a maratona e passei a ter só 2 livros, só 2 leituras ao mesmo tempo, o que foi ótimo. E o que é que a Flippa foi fazer a seguir a ter conseguido reduzir a lista de livros que estava a ler? Bem, a Flippa foi começar mais livros, porque é isso que eu faço, não sei. Eu não ia seguir à maratona. Eu devo-me ter dado uma vaiparina porque eu comecei não um livro, não dois livros, mas três livros, passando a ter um total de 5 leituras em andamento. Eu juro que às vezes não me entendo. Então, hoje quero mostrar-vos os livros que estou a ler. Porquê que estou a ler? E o que é que eu acho disto de leituras ao mesmo tempo e que são mais que as mães? Porque, epá... Começamos com a leitura mais antiga, aquela que eu estou a ler há mais tempo, que vocês já viram no vlog, já viram no canal. A Olga já diz que é o clássico aqui do Flippa Books e ela tem toda a razão. The Hobbit, do J.R.R. Tolkien, que eu comecei em dezembro, li cento e poucas páginas, gostei do que li e ainda está aqui a ser lido ou à espera de ser lido. É mais assim, à espera de ser lido. Do que li? Gostei imenso. Acho uma aventura muito, muito divertida. No entanto, não é um livro que me chama ativamente. Portanto, eu estou a ler os meus livrinhos e normalmente eles gritam por mim. Eu estou a fazer alguma coisa que não é ler e eles gritam, anda a ler, anda a ler, nós queremos ser lidos. Este livro não é um livro que grita por mim, é um livro que eu tenho que sentar para ler, convencer-me, ok, agora vou sentar e ler. Quando estou efetivamente a ler, eu estou a gostar, mas não me chama. E é por isso que ele ainda aqui está a ser lido durante tempo indeterminado. Sorry. A segunda leitura que eu tenho em andamento é... Deixa-me limpar aqui o ecrã. Crooked Kingdom, The Labor Jogo. Este é o segundo e último livro na duologia Six of Prose. Eu vou a meio deste livro e é uma leitura que eu estou a gostar bastante e não tenho realmente um motivo para vos dizer porque é que ainda não terminei esta leitura. Eu vou a 47% e há semanas que não pego. Um motivo é porque vieram outros livros que eu comecei a ler e começaram a ter a prioridade, mas ainda assim, dentro de uma leitura que eu estava a gostar tanto, não há realmente justificação para eu não estar a ler este livro. A não ser esta sensação muito estranha que eu tenho, que é de querer ler este livro em formato físico. Eu tenho assim uma dor dentro de mim de querer ler em formato físico. E estou a ler no couro porque ainda não tenho o meu livro físico, nem sequer sei quando é que vou a ter, porque ele ficou perdido, oh gurus, no oceano. Ok, não sei, eu encomendei, ele nunca mais chegou. Já devolveram o dinheiro, não sei se ele eventualmente um dia vai chegar, não sei. Por enquanto estou presa ao couro. E eu gosto muito de ler no couro, mas estou com a vontade estranha de ler fisicamente, pelo menos este livro. E é por isso que eu tenho estado a adiar, inconscientemente, andar a adiar a ver se o livro chega. E como ele nunca chega, eu nunca mais avanço nesta leitura, mas eu estava a gostar imenso. Eu gosto imenso destas personagens e Six of Crows, que é o primeiro da duologia, foi simplesmente fenomenal. Passamos para a terceira leitura, que até há algumas horas atrás era Falling Kingdoms, da Morgan Road. Este é o primeiro livro da série Falling Kingdoms e é, para mim, uma releitura. Era um livro que eu queria reler para continuar a série e terminar a série, porque o último livro da série vai sair agora em Fevereiro. E eu já tinha combinado com a Joana, nós juntarmos e releermos juntas. Então, tínhamos combinado mais ou menos no final de janeiro. E o final de janeiro chegou e ambas tínhamos várias leituras, mas decidimos não deixar a adiar e começar a leitura. E, obviamente, ficámos as duas viciadíssimas nisto. Eu lembrei-me o quanto tinha gostado deste livro. É realmente uma escrita super viciante e nós já terminámos a leitura. Por isso, apesar de não ser uma leitura em andamento, incluí aqui, porque, apesar de ter terminado o primeiro, vou já começar o segundo. E esta sim vai ser a terceira leitura em andamento que eu vou ter de momento. Eu ainda planeio começar este livro hoje. Estou a adorar releer isto. Este também vai ser uma releitura. A partir do terceiro é que é completamente novidade para mim. Eu estou tão entesismada, estou completamente viciada nesta história. Como se estas três leituras não bastassem, eu ainda comecei uma quarta. Licenciei-me, e agora? De Catarina Alves de Sousa. Este foi um livro que eu vi, alguns, no Goodreads de alguém. Alguém adicionou este livro. E eu, curiosa, cliquei para ver o que é que tratava. Foi uma compra super impulsiva. Eu olhei para o livro, pensei, por que não? Cheguei à Uc, comprei, no dia a seguir, estava cá. E a minha curiosidade levou-me a iniciar este livro imediatamente. Li umas 20 páginas. E do que li, já me senti compreendida, já aprendi algumas coisas, e já comecei a ver assuntos com outros olhos. O que me surpreendeu e agradou bastante. Também é um livro que é para ir lendo, é um livro que é para ir estudando, e também tem bastantes sugestões de vídeos para ver no YouTube. Porque eu estou a ler e a acompanhar os vídeos ao mesmo tempo. Vai ser um livro que me vai acompanhar durante algum tempo. A minha quinta e última leitura do momento é Harry Potter and the Half-Blood Prince. Mais uma releitura deste setembro que eu ando a reler Harry Potter. E eu não tinha planos imediatos de começar este livro. Terminei a Ordem da Fênix neste dia, que fiz o vlog, que fiz a maratona. Foi uma leitura que eu comecei também muito de impulso, porque foi uma noite que eu tinha que dormir e não conseguia. Estava-me a sentir muito, muito, muito ansiosa. Foi uma coisa muito estranha. e tentei ouvir música. Não conseguia, não conseguia desligar dos pensamentos. E pensei, não, eu tenho que ir ler para ficar completamente abstraída e acalmar esta ansiedade que eu não sei de onde é que vem. Então eu pensei, ah, posso ler Falling Kingdoms, mas como estava ali com a Joana e já tinha chegado à meta que nós tínhamos destinado, não pode ser. Então resolvi ouvir o primeiro capítulo deste livro em audiobook. Foi espetacular. Acalmei a minha mente, o meu coração, a minha alma. Este primeiro capítulo é simplesmente ilerente. Temos o Ministro da Magia a visitar o primeiro-ministro Muggle. É muito cómico. Por exemplo que não, o primeiro capítulo, só o primeiro capítulo, tinha 46 minutos de audiobook. Portanto eu passei 3 quartos de hora a sorrir e bem disposta e no final estava bem. Por isso já comecei este livro e estou a considerá-lo como uma leitura em andamento porque, pronto, é Harry Potter e eu quero imenso reler até porque os últimos dois livros são aqueles que eu menos me lembro. E eu estou muito curiosa para riscar a minha memória. Então esta é a quantidade louca de livros que eu estou a ler ao mesmo tempo. Eu estou a gravar este vídeo para vos mostrar os livros que estou a ler mas também porque eu às vezes fico barba comigo mesma porque eu queria diminuir a quantidade de livros que estava a ler e no momento a seguir estava a aumentar essa quantidade ainda para pior. No entanto, eu sou uma pessoa muito espontânea, muito sentidos. Ainda há bocado me aprecio começar outro livro mas felizmente não o fiz. No entanto, eu deixei de pensar muito sobre o assunto. Se me dá vontade de começar, eu simplesmente começo e a partir daí nós vemos como é que vai correr. Me gostava muito de saber a vossa opinião sobre isto. Ler vários livros é simultâneo, é uma coisa que vocês fazem, é uma coisa que para vocês é impensável. Para mim, era uma coisa que era impensável. Mas eu sou uma pessoa que está em constante mudança e eu acho isso fascinante. E acreditem que mesmo que hoje e no agora algumas coisas pareçam impossíveis para vocês, daqui a uns dias pode ser completamente diferente. Falo por experiência própria. Obrigada pessoal por assistirem este vídeo e por estarem a acompanhar este mês fantástico aqui no Flipabooks. Vídeos todos os dias às 21h. Um beijinho muito grande e até amanhã. Bye! Tchau! Tchau!